E aí, pra frente, pra frente, segura a cabeça, jubileu, 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 jubileu. E aí, pra frente, pra frente, segura a cabeça, jubileu, jubileu, jubileu. E aí, pra frente, pra frente, segura a cabeça, jubileu, 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 jubileu. E aí, pra frente, pra frente, segura a cabeça, jubileu, 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 jubileu. E aí, pra frente, segura a cabeça. E aí, pra frente, segura a cabeça. E aí, pra frente.